Mãozinho pra cima, pra solta, deixa eu ficar feliz aí meu senhor Só me chame de amor, se for pra me amar Só me chame de bebê, se for pra me cuidar Mas se for pra me dar, se for pra me dar Deixa eu ficar com o meu nome Só me chame de bebê, se for pra me cuidar Mas se for pra me dar, se for pra me dar Deixa eu ficar feliz, joga a mão pra cima Calenta o seu braço, vem pra cá Vem, vem, tá correndo do norte Onde que eu vim Deixa eu ficar É nó assim que eu machuquei Atenção pra todos nós Atenção pra todos nós Ei, ei Olha sóSPI, eu não Brincar Mas se for pra me dar, se for pra me dar E não me deixe, que eu toque tudo o que é Ou me pode fazer o que quiser Só não esqueça que eu sei o meu coração Que te ama desse jeito Eu te amo e não me deixe, não Me deixe, não Me deixe, não, meu amor Eu estou só passando a mim no meu coração Que a vida eu te esquecer Bota a boca, se brinca É amor, amor, amor Tá lindo demais É amor, amor, amor Amor, amor É amor, amor, amor É amor, amor, amor É a rica, é a luzinha, é a querida. Bom dia! Vamos, Música!